Me chamo Paloma, sou especialista em qualidade de software. Por muito tempo eu fui desenvolvedora Java, desenvolvi seis anos e tive uma transição para a área da qualidade como tester developer, fazer os testes automatizados. E, recentemente, concluí a pós-graduação na Unisinos de qualidade de software. Então, o meu trabalho de conclusão foi aplicando tecnologias de software livre com BDD e pretendo apresentá-los, apresentar, e espero que agreguem no dia a dia de vocês. Quem é da área da qualidade? Levanta a mão. São poucos da qualidade. Que interessante isso. E da área de desenvolvimento? Uau! Show! Legal! Então, aqui é a agenda. Eu vou tentar ser sucinta, clara, transparente, para que vocês atinjam o que eu quero passar, o objetivo. Porque também não temos muito tempo. Seria necessário um workshop, um curso, um treinamento com coisas mais específicas para aplicar a profundidade do BDD. Mas, quem já ouviu falar em BDD? Quem nunca ouviu falar em BDD? Legal. Então, é um assunto novo. O BDD é originado do TDD, é uma evolução do TDD. Então, o que a gente precisa verificar? A gente vai identificar o negócio, saber os objetivos, aplicar métodos ágeis, documentação automatizada, implementando o Cucumber, teste orientado a comportamento, a etapa inicial de implementação, o workflow de trabalho, como que a gente vai gerenciar, criação, implementação, análise desses testes. A preparação do ambiente, alguns screenshots sobre a criação, a preparação do ambiente de testes. Software livre e métodos ágeis, os benefícios, e ali cortou um pouquinho a conclusão. Então, como eu havia dito, sou especialista em qualidade de software, me certifiquei no CTFL-AT, de teste agile, e sou usuária de Gnolinux desde 2001. Eu participo do Fizzle desde o início, eu só perdi o primeiro Fizzle, e, a partir de 2003, eu iniciei a participar com a coordenação do Fizzle, até 2010. Depois, eu fui para fora do país, fiquei um tempo fora e agora estou retornando e podendo passar esse conhecimento que, lá fora, é muito difundido, já está bem evoluída a questão do BDD. Aqui no Brasil, está começando a ter nas empresas. Também fui uma das fundadoras do GT Feminino Livre, para incentivar mais mulheres na área de TI. A coordenação de 2003 a 2010. Então, o que é importante ao BDD sabermos? O que é o behavior, drive and development. É o comportamento. Quando se tem um escopo, uma funcionalidade, o que é importante identificar? O comportamento da necessidade. Qual é realmente a necessidade do cliente? Então, o BDD bate muito nessa tecla, que é o processo inicial de levantamento dos requisitos, para que você consiga não ter aquela ambiguidade no final do processo, não é aquilo que o cliente está esperando. Então, o BDD se preocupa já com essa etapa inicial, levantar os requisitos com o cliente, e validar a partir disso para iniciar a implementação. Sem que seja bem claro o negócio do cliente, se não estiver acordado, o teste vai quebrar. O teste quebra. Então, é muito mais fácil você... Porque antigamente o processo em cascata, que a qualidade ficava só lá no final. Então, depois de seis meses, você ficava totalmente fora do que... Qual foi a evolução do tratamento com o cliente, da necessidade. A qualidade, ela tinha que pegar, às vezes, até pouca documentação, e tirar o caso de teste. Mas o teste, às vezes, não era aquilo que o cliente tinha acordado. Então, é muito retrabalho. Então, o BDD também, um dos benefícios, é ter esse entendimento com o desenvolvimento, e a qualidade e o negócio. Então, o que a gente precisa? O escopo. Quantos testes? Vamos supor... Ah, eu já tenho, já existe testes aqui, que eu aplico, testes de regressão, ou testes funcionais, manuais, e pretendo utilizar alguns testes, um escopo em BDD. Não precisa ser tudo. Não vou automatizar tudo, mas identificar qual seria esse escopo. O tempo necessário, com métodos ágeos, isso pode ajudar a ter, numa sprint, a evolução desse tempo, junto com um custo e uma qualidade melhor. os critérios de aceitação, que são levantados durante as conversas com project owner e qualidade e analistas, que vão levantar esses critérios de aceitação. E a documentação automatizada, que é outside in. Então, ela é de fora para dentro. Então, você começa na documentação, que já é o seu caso de teste. Então, você vai escrever essa documentação numa estrutura já preparada para você poder automatizar. Sendo assim, qualquer envolvido no projeto, cliente, desenvolvedor, com conhecimento técnico, muito conhecimento técnico, ou mais do negócio, vão ter o entendimento dessa documentação automatizada, do que realmente precisa ser implementado. E entender o comportamento da necessidade. Então, cresce a importância da qualidade estar mais envolvida com os P.O.s, com os Scrum Masters, com o envolvimento desse negócio. O que realmente... Como vai se comportar aquela funcionalidade para depois poder ser implementado em um teste automatizado e não ter tanto retrabalho para o desenvolvimento e uma ambiguidade. Não está claro essa especificação ou essa documentação. Eu vou ter que... Então, com o BDD já identificado, com a estrutura que o câmbio, você já consegue chegar no objetivo mais rápido. Então, entender melhor as histórias. Uma outra pergunta. Alguém... Vocês já trabalham com métodos ágeis? Levantem as mãos. Legal. Porque BDD, ele está ligado aos métodos ágeis. São ferramentas que implementam o BDD. São de métodos ágeis. Então, a gente vai falar muito de histórias, dessas funcionalidades, dos critérios de aceitação, story points, que são importantes para você ter uma estrutura de qualidade. Então, despertar a equipe do projeto de integração de esforços entre qualidade e desenvolvimento. Quando houve essa transição minha de desenvolvimento para a qualidade, havia um grande gap entre a equipe de teste ficava em uma sala e a equipe de desenvolvimento separada. Então, a comunicação era difícil, a comunicação. Até porque o entendimento do... A chegada dessa documentação e o entendimento do desenvolvedor era diferente da qualidade. Então, a qualidade testava e os desenvolvedores debugavam o código. Então, com o BDD, essa integração é a do negócio. Como que é o comportamento? Fica até mais fácil depois para o desenvolvedor olhar aquela documentação automatizada. Já sei o que eu preciso fazer. Vocês vão depois ver como é que é essa estrutura do Cucumber que ajuda nesse entendimento. Então, o retrabalho e defeitos baseado nesse comportamento... Evita-se o retrabalho desses requisitos até chegar no desenvolvimento e na aceitação do cliente final. Então, identificar o negócio, tornar a documentação atualizada e compartilhar o entendimento melhor sobre os requisitos. Então, quando se fala em documentação e métodos ágeis, a maioria acredita que há métodos ágeis não é inexistente documentação, que não tem documentação. Muito pelo contrário. Essa documentação é mais clara e objetiva, sem muito desperdício de tempo para você atualizar sempre aquela documentação, para você ter sempre aquela informação. Então, essa documentação atualizada é na etapa inicial. Você tem essa documentação, a necessidade e já a estrutura. Então, em cima dessa estrutura, você vai implementar o código para o teste automatizado. Se o teste automatizado quebrar, é porque mudou alguma coisa no negócio, na documentação. Por isso, ela é uma documentação automatizada e muito mais prático você conseguir atualizar, porque você já vai atualizar diretamente na sua estrutura do requisito que é utilizado o Cucumber. Então, aplicar testes orientados por comportamento com os processos de qualidade. aí, vamos planejar o backlog dos testes para sprint planning utilizando o Kanban. Então, o Kanban, com métodos ágeis, o backlog, o requisito. Então, ele vai ser planejado para essa planning. E vamos modelar os testes, reutilizar os scripts na linguagem Ruby para os testes de regressão. Então, vamos supor, eu já tenho um test set implementado já no Ruby e eu posso reaproveitar esse script em outros test sets. Então, o que é muito importante aplicar nesse processo de BDD? É a comunicação. A comunicação é mais importante do que ferramentas. o caso da equipe ter o mesmo conhecimento nivelado sobre a necessidade do negócio, ela é muito importante nesse processo para que se atinja o valor agregado no final do processo. Então, as dailings, elas contribuem com essa comunicação. aí, por exemplo, eu da qualidade, você do desenvolvimento, o PO, todos para fazer a daily. Então, por exemplo, o desenvolvedor vai falar uma coisa técnica, uma necessidade, ou o que ele está fazendo, ou o que ele fez, ou o que tem bloqueando. Então, o PO, que é do negócio, ele pode não entender profundamente o que o desenvolvedor está fazendo, mas ele já tem uma ideia da comunicação, desse compartilhamento dessas informações. Já tem uma ideia do que está acontecendo. E vice-versa, assim como a qualidade. Então, isso aumenta o conhecimento do negócio, da equipe estar mais integrada e comunicando. Então, o BDD é encorajar essa conversa entre a equipe, entre todos os envolvidos, anotando exemplos que tornem claras e reduzam essa dificuldade de entender o produto final. e permitir que todos concordem que está sendo construído. Então, uma prática utilizada em métodos ágeis, por exemplo, você tem lá os exemplos que você conseguiu identificar, levantar para esses casos de teste. Vamos supor, você está construindo um caso de teste e sabe qual é o escopo da funcionalidade. Então, você já começa a anotar esses exemplos. depois, você verifica com o grupo o que está sendo construído, se aquilo é complexo, se é fácil. Então, a prática utilizada de planning poker, não sei se alguém já utiliza essa técnica, levanta a mão, planning poker, das cartinhas, que são os números de Fibonacci, o que eles aplicam, a numeração, é a complexidade daquela funcionalidade. Então, por exemplo, a gente está jogando, está conversando sobre a funcionalidade, eles estão concordando, porque a qualidade pode ter identificado algo que o PO, quando levantou com o cliente, não sabia daquele obstáculo, e assim vai integrando essa comunicação. de até cinco, oito, é mais ou menos, média, oito, média, dois, três, é fácil, mas, se vier uma de 22, é porque ela precisa ser segmentada. Então, quer dizer que ela é uma história muito maior do que se imagina naquele exemplo. Então, essa conversa, ela é muito importante no início do processo para poder aplicar o BDD. Então, essa é a ideia, a conversa, a comunicação. E a automação dos cenários levantados nas conversas é o próximo passo. Então, por exemplo, eu posso ter essa documentação automatizada, já com a estrutura Cucumber, que, no futuro, pode ser automatizado. O meu caso de teste vira uma estrutura que pode ser automatizada. Como que eu vou utilizar um caso de teste escrito lá no Excel ou no OpenOffice lá? Por exemplo. De nenhuma forma. Então, essa é a ideia. O Cucumber, ele já vem preparado para ser automatizado. Não quer dizer que, nesse momento da sprint planning, nessa primeira sprint, seja automatizado. A gente vai ver todos os processos. e a documentação automática é justamente isso, que você já pode ter uma especificação, um caso de teste automatizado antes mesmo do desenvolvedor iniciar a implementação do código. Então, já está preparado para, quando for liberado a versão de teste, eu já consiga rodar os testes automatizados. A modelagem do código é a partir do comportamento esperado das especificações a serem salvas em um arquivo .feature. Então, usando aquela estrutura, pode ser um txt, por exemplo, salvo .feature. Eu já tenho o meu arquivo, o meu caso de teste. E a estrutura é texto puro especificado na documentação automatizada. Então, é a necessidade, o que eu sou, para onde vou e quando eu for, o que vai acontecer. Mais ou menos isso. Então, a Cucumber é uma ferramenta que implementa BDD e pode executar a documentação de funcionalidades escrito em texto puro. Eu vou juntar, nesses exemplos aqui, eu estou usando o Ruby com as convenções e algumas bibliotecas que a gente chama de genes do Ruby para modelar o código. Então, essa é a estrutura. Então, existem palavras-chave. Algumas delas são feature, cenário, given, when, then, and. Atualmente, existem mais de 50 idiomas. como vocês podem ver, eu estou usando em português. Então, se vocês trabalham em um projeto que não tem a necessidade de ser um caso de teste em inglês, vocês podem usar mais de 50 linguagens. Querem francês, querem espanhol. Então, adicionando algumas linhas no arquivo de configuração, ele busca essa transferência do código, da linguagem. então, a funcionalidade, qual que é a funcionalidade? É gerenciar tarefas. O cliente colocou lá que é a necessidade dele, ele precisa gerenciar tarefas. Para quê? Para organizar as tarefas pessoais dele, com o usuário pago, e ele quer cadastrar e priorizar tarefas facilmente. Então, essa é a nossa documentação. É a necessidade, o objetivo. quais serão os cenários? E outra, esse que está do lado direito, ele é o nosso arquivo .feature, que já é o nosso caso de teste, com a necessidade. Só que ele não está implementado com código ainda. Ele é apenas uma documentação automatizada. O cenário, isso cabe da estratégia de cada um. se vai colocar para cada funcionalidade um cenário ou se cada funcionalidade vão ter um ou mais cenários. Então, nesse exemplo, a gente tem apenas um cenário, mas poderíamos ter mais cenários. Ou vocês também poderiam optar por ter um ponto feature para cada cenário. Isso depende da estratégia de teste que vocês vão depois juntar com, reutilizar os test sets. Então, dado que eu tenho dois contextos, home e work, quando eu clico para adicionar uma tarefa, eu estou descrevendo o que exatamente essa funcionalidade deve funcionar. Quando eu clicar, eu vou preencher a descrição com aquela informação, vou selecionar o contexto home e vou pressionar o botão criar. Então, eu devo visualizar a lista de tarefas contendo o que, quando e, então, depois, qual é o resultado final. Essa é a estrutura de texto puro, que o Cumber, que implementa o BDD. Então, nessa etapa inicial, você já tem o caso de teste, o desenvolvedor nem iniciou ainda a implementação, mas já foi validado que é exatamente isso que o cliente aprovou. O cliente aprovou, é esse o cenário, é essa a funcionalidade, é assim que tem que funcionar. Nem chegou para o desenvolvedor ainda. Então, o desenvolvedor vai olhar, ele já vai saber que isso está aprovado, que é assim que deve funcionar, e vai ser muito mais fácil ele ter um entendimento. uma pessoa de negócio quando olha um requisito desse, também vai ter um entendimento nivelado com os outros, tanto técnico como mais de negócio. Então, um exemplo, por exemplo, numa sprint planning, vamos supor que foram levantados aqueles arquivos da estrutura já com as funcionalidades, e como que a gente vai gerenciar essa modelagem, esse planejamento. Então, inicialmente, o que a gente tem que ter? Todo um planejamento. Pode ser que, no início, esse planejamento, essa análise da modelagem, tenha, precisa, mais sprints, dependendo do escopo, mas depois que foi, já se sabe o planejamento, apenas implementar novos, novas features. pode ser que, na iteração 1, esse planejamento dos testes, na iteração 4, depois da iteração 4, eu não vou ter mais o planejamento de testes, só quando necessário forem mais funcionalidades. Então, por exemplo, em quatro ciclos de duas semanas, cada iteração, eu posso ter um planejamento dos testes, nisso, eu já vou fazer a interpretação do que deve fazer o requisito, e o desenvolvimento, ele pode ter esse cenário e já iniciar a implementação ou não. Na iteração 2, é feita a especificação dos testes, então, aquele ponto feature é a especificação do requisito, foi levantado e foi colocado para a estrutura que o Cumber dá a documentação automatizada. É feita essa análise, é a modelagem da iteração 2. Na iteração 3, que eu vou iniciar a implementação do código automatizado dessa feature. Então, tem passos iniciais que precisam ser respeitados até você, de fato, executar. eu sei que, por exemplo, tem a funcionalidade, eu já sei, já vai direto executar. Não, tem que respeitar o ciclo, o processo. Na iteração 4, a execução desse ciclo de teste da regressão, e, então, você pode reaproveitar todos os testes que foram modelados em testes setes diferentes. E aí, depois da iteração 4 começa a fluir, fica mais leve. E os relatórios, o controle, o monitoramento, o encerramento, também podem estar embutidos dentro dessa splint, dentro desse planejamento. só um exemplo para ilustrar esse processo ágil do ciclo de construção para o BDD. Então, os clientes, todo o time, e o cliente com o QA, o pessoal da qualidade. O que isso quer dizer? que é o pessoal da qualidade, ele já não fica mais no final do processo. Ele está no início do processo e integrado ao desenvolvimento. Então, o QA, nada mais é que desenvolvimento também. Então, todo o time tem essa integração, esse compartilhamento de informação das funcionalidades para poder agregar no produto final o que é, realmente, o que o cliente precisa. é que nem aquele exemplo famoso da árvore que o cliente pediu um balanço simples e quantas propostas foram mostradas e que não era nada daquilo que o cliente precisava. Era muito mais simples. Então, isso evita seu retrabalho, atinge com mais qualidade, um custo menor. Então, tem os critérios de aceitação, critérios de teste, quais são os pré-requisitos para que eu consiga realmente desenvolver e os exemplos de comportamento que foram levantados lá no início do processo. Dentre esses, o que eu vou aproveitar, aquele Cucumber, eu posso fazer testes manuais funcionais, nada me impede. Ah, esse aqui, nesse momento, não será codificado, não será implementado. Então, ele já tem uma base de conhecimento sobre o teste funcional, que, futuramente, ele pode ser automatizado. Também ajuda os testes unitários para o entendimento e validação do desenvolvimento e a integração desses testes. Então, esse é o processo da construção do BDD. Ali, ao lado esquerdo, estão os papéis, clientes, o analista de negócio, o PO, a qualidade e o desenvolvimento. Então, na primeira etapa, quem são os papéis mais envolvidos nesse levantamento da necessidade? a primeira fase, então, o cliente com o PO, ele vai fazer lá o levantamento de toda a funcionalidade, vai descrever, mas ele não vai colocar ainda no Cucumber, ele vai ter, só vai levantar o entendimento. Na segunda etapa da especificação, a qualidade vai validar com o PO aquela documentação, aquela necessidade. há esse requisito, essa funcionalidade, já na estrutura que o Cucumber, ele vai ler, dado que estou logado, quando eu clicar no botão X, mostre, então, mostre tal página, é isso exatamente aqui. Então, ok, é essa etapa da especificação. Está validado a feature com o cliente. Na terceira etapa de análise, o PO, a qualidade e o desenvolvimento estão juntos para o desenvolvimento ter esse entendimento do que foi levantado os requisitos. Então, há sempre aquela comunicação entre os envolvidos. E o QA, ele já inicia a modelagem desses testes de aceitação. Na quarta etapa da implementação, aí é a área da qualidade e desenvolvimento. Assim que o desenvolvimento codifica e libera versões, releases para a qualidade, vai se implementando, vai se ajustando na codificação e vai testando com aquela estrutura inicialmente da segunda, que foi feita na segunda etapa. e na quinta etapa apenas a execução. Então, o desenvolvimento libera a build com os testes e a qualidade executa o teste automatizado. Então, é passar um comando, vou mostrar para vocês, uma linha lá de comando, ele vai enxergar, vai ler todos os arquivos .fit e vai bater com a especificação e se passou ou não passou, já direto na telinha. E, na sexta etapa, os resultados. Os resultados, os relatórios, quais são as dashboards que precisam ser apresentadas, quais as métricas. Então, na sexta etapa é dedicado à busca desses resultados. Esse é um exemplo do fluxo de trabalho do BDD. Daquela tabela com todas as etapas, na prática, o que seria? Seria a minha atividade, a minha funcionalidade aberta, porque eu só tenho o título ou só tenho o critério de aceitação ou três linhas que o PO colocou do que deve ser feito. já iniciou, abriu a isho da atividade para iniciar a implementação do BDD. Então, ela está aberta. Depois, ela vai para o planejamento. O planejamento, se ela vai entrar na sprint, qual é o escopo, qual é o custo, qual o tempo, se ela vai ser automatizada, se não vai ser automatizado. A análise, a análise junto com o PO para verificar e validar se está de acordo com a necessidade. A modelagem dos testes, que daí já é a fase onde eu já estou implementando com um código para poder rodar na outra etapa, que é executando. A modelagem, não, desculpa, a modelagem de teste é o Cucumber e a implementação é o código. Aí depois tem a execução e automatizado. Por exemplo, eu tenho lá o meu teste .feature automatizado, o status. Esse workflow, todas essas caixinhas são o status da minha funcionalidade sendo construída. Em que status ela está? Eu olho, ah, ok, essa está automatizada. Eu vou pegar aquela feature e vou colocar num teste set diferente do que eu rodei na semana passada, porque eu vou poder reaproveitar esse teste automatizado. Eu poderia ter até uma outra transição para um outro status, que seria manual. Enquanto isso, ela está manual. E uma outra transição para o automatizado. Quer dizer que de manual ela pode ser automatizada. Depois vocês podem tirar uma métrica de quantos testes, por quanto tempo eles ficaram manuais, se tornaram automatizados, ou quantos vocês têm automatizados e quantos manuais. essa é a etapa inicial, que é muito importante, do levantamento dos requisitos, só que de uma forma diferente, não tradicional. Que é tudo isso que eu já venho falando, das story points, das critérias de aceitação, da estrutura, do caso de teste. Então, uma analogia, o ponto feature é o meu caso de teste. Implementar na estrutura Cucumber e fazer a sprint plane, o backlog, planning poker, retrospectiva, unir essas técnicas que ajudam a chegada e a tomada de decisão. Então, a gente tem o ciclo de vida BDD para as sprints. Então, posso implementar o BDD com métodos ágeis, vou conhecer a história dessas funcionalidades, defeitos e tarefas, por exemplo, há um defeito que não estava no escopo, uma funcionalidade, eu posso também aplicar um caso de teste para esse defeito, para que eu tenha certeza que ele não vai voltar e ele já fica automatizado, não precisa ir manualmente. analisar com o time de desenvolvedores, testadores e PO. A equipe define, escreve, documenta, acorda com o cliente e tudo na estrutura que eu quero. O Kanban, alguém trabalha com o Kanban? Pode levantar a mão? Poucas pessoas. Poucas pessoas. É bem interessante aplicar o Kanban. Eu sei que às vezes a gente sofre alguns conceitos de cultura dentro da empresa, pelos processos já existentes, mas o Kanban é uma porta de entrada para metas ágeis. É uma coisa que, sutilmente, você já dá uma organização e abre portas para outras técnicas que, depois que o pessoal quebra aquele gelo com métodos ágeis, inicia e fica curioso para saber que outras técnicas podem ajudar ainda melhor esse meu pequeno board aqui que estou gerenciando. é uma porta de entrada para mudar um pouco a cultura das empresas de processos. Então, para que ele serve? É uma metodologia de gestão de trabalho, de organização dessas tarefas, onde procura-se priorizar, organizar o fluxo de trabalho de uma forma mais produtiva. Então, por exemplo, aquele workflow lá apresentado, que ele foi aberto, ele está automatizado, ou ele está em implementação, qual é o status? Como que eu vou verificar isso? Através de um board. Ah, estou implementando 25 features. Então, ali na minha coluna, eu vou ter post fix, com todas essas funcionalidades, e aí nas dalings são utilizados esses boards, por exemplo, ah, ontem eu estava trabalhando nessa funcionalidade, mas eu acabei. Passa para o dono. Então, todos que passam por ali vão ter uma visibilidade de como que está a temperatura do projeto, quem que está fazendo o que. Então, isso é uma porta de entrada para os métodos ágeis. Então, vamos iniciar montando o ambiente de testes, tem uma página Ruby Jams, para quem quiser implementar em Ruby, vocês podem implementar em Java, PHP, Perl, Python, é multiplataforma, qualquer linguagem, eu escolhi o Ruby, mas vocês podem utilizar o conhecimento que vocês já veem com desenvolvimento e implementar na linguagem que estiverem mais familiarizados. Então, usei a versão 2.2 e os genes foi Capibara, Builder, GIF, Jerks e CucumberCore. É preciso baixar, ter no teu ambiente, no momento que a minha funcionalidade tenha que abrir um navegador para clicar lá no botão, preencher a informação, qual é a biblioteca que vai me dar esse subsídio para eu ter essa funcionalidade automatizada. Então, esses são os genes do Ruby que são necessários. Então, a primeira coisa, vou fazer em Java, Paloma, não vou fazer em Ruby, também, buscar na API do Java quais são os que implementariam aquele escopo de teste. Ali na primeira parte, eu estou fazendo a instalação. Então, como eu usei o... Quantos minutos? Cinco? Cinco? Nossa, gente, vou ter que correr. Então, a instalação dos genes, então, eu usei o Ubuntu e, no momento que você instala o Ruby, ele também localiza essas bibliotecas. Então, aquela página lá é para vocês terem conhecimento de quais são as bibliotecas existentes e aqui, já no momento da instalação. Usei o Selenium, Ray, o RSPack. Então, no quadrinho 1. No quadro 2, eu tenho um arquivo de configuração, um envirb.rb, onde vou ter os meus arquivos de configuração que vão buscar essas bibliotecas e a linguagem, todas as configurações necessárias. O terceiro passo é você colocar, iniciar o Cucumber. Então, você digita Cucumber init, vocês estão conseguindo visualizar ali no verde. Ele cria toda a estrutura dos diretórios de funcionalidades, dos steps, do arquivo de configuração. Então, ele cria automaticamente, você não precisa criar as pastinhas. Então, com aquele comando Cucumber traço, traço, init. E depois, Cucumber para ele rodar. Então, o meu teste automatizado é só digitar Cucumber no terminal. E ele vai mostrar, ali no momento, não tem nenhum cenário, porque ele inicialmente criou a estrutura de diretórios e agora ele está dizendo que não tem nenhum cenário, nenhum passo e zero tempo de execução. Ele mostra ali o tempo na qual ele executou todos aqueles cenários. e no quatro é a estrutura que ao inicializar ele criou. Então, o meu ponto Feature ele vai ficar dentro daquela pastinha Features com aquela estrutura de texto puro. Depois que eu implementar, ele vai ficar em uma outra pasta que é das codificadas. Pode passar, próxima. Então, esse aqui é o arquivo de configuração, para ele encontrar as bibliotecas. No arquivo .feature por exemplo, eu tenho o .feature login.feature que é um cenário de logar, pode ser até um teste de performance, podem ser testes complexos, não são necessariamente testes fáceis, até é melhor para testes complexos, porque você vai ter um entendimento já dessa necessidade do que precisa ser feito. Então, isso vai ser bem explanado, então você pode aplicar testes mais complexos. E ali é um esqueleto de, ao rodar o meu .feature, ele vai identificar, opa, Paloma, o teu .feature está só com a estrutura de texto puro, cadê o código? E aí, ele vai me retornar no terminal mesmo, todas aquelas linhas ali, write code here that turns the phrase above into concrete actions. Ele vai me mostrar exatamente isso e vai me dizer aonde eu tenho que colocar o código. Eu vou copiar e colar do terminal mesmo e jogar para um arquivo .rb, que é o mesmo nome da minha feature. se eu tenho um caso de teste .feature, login .feature de texto puro no Cucumber, eu tenho que ter um login .rb, por exemplo, se fosse java, .java, ou a outra linguagem. Então, eu tenho o meu .rb, que eu copiei e colei o esqueleto que ele me retornou dizendo cadê o código. Exatamente isso. Eu rodei, mas ele disse que está indefinido porque só tem o texto puro. Então, ele identificou. Então, aquele arquivo lá está com essa parte que eu copiei do login, da estrutura. Aí, vou começar no login .rb a fazer a implementação lá do Ruby. Então, dado que estou na tela de entrada, então, eu vou visit, que é da biblioteca do Capibara, que vai lá buscar a página. Então, ele vai abrir. Vocês vão ver abrindo automaticamente a página. Quando eu digitar usuário e senha corretamente, esse é um texto, um teste bem básico para que vocês entendam o que vocês poderiam fazer de mais complexo. Então, quando eu digitar usuário e senha, fio, para preencher o login com o nome lá do usuário. Então, você vai colocar o nome ali específico. E o password, que é aquele ali é o login e a senha, e ali é o URL, ele já preencheu. Dado isso, e clicar no botão entrada, então, o meu comando de clicar no botão entrar é o click button. Então, eu já adicionei ali o código. Então, ele vai me mostrar a tela inicial do app. Então, ele vai retornar a página já logada. Simples assim. Então, meu teste de login para regressão, perfeito, porque fazer teste de login toda vez é desnecessário. já são testes que vocês não, esse aí já está maduro, está maduro, vai e automatiza. Se não está maduro ainda, então, está complexo ou necessita uma performance maior, então, é necessário conversar com o time para conhecer os obstáculos para poder depois automatizar. Terminou? Aqui, ele passou, então, ele fica em verdinho, eu tenho quatro steps, esses quatro steps são aqueles passos dentro do cenário e em um cenário, essa é a resposta, em seis segundos. Pode passar. Então, no software livre, o gerenciamento de projeto, indicação de algumas plataformas para o gerenciamento, o JX Project e o Xplaner Plus, e para a modelagem de requisitos, o Selenium e o Eclipse, que pode ser utilizado. Então, quais são os benefícios? Agregar valor para o cliente, que é o primordial, e evitar defeitos baseados em comportamento, que tenha as características do bug, não sei se você já conhece aquela imagem do bug fantasiado de várias questões, pode ser erro de entendimento, pode ser o erro, uma falha no código, erro humano, então, tem vários erros de design, então, tem vários tipos de erro, então, evita-se o erro de comportamento, então, uma métrica, quantos erros de ambiguidade foram evitados com a aplicação de BDD? E permite focar nos requisitos, no alto nível de entendimento, com toda a equipe, e contribuir com uma documentação colaborativa, então, também não dá para dizer que em um projeto BDD não existe a documentação, existe a documentação, que é a etapa inicial, construída pelo PIO, pela qualidade, para o desenvolvimento já pegar uma especificação clara, sucinta, o que realmente precisa ser feito. Então, podemos pensar que BDD é um termo com uma âncora, na qual ele faz essa questão da comunicação, da colaboração e detalhamento para a automação, e incluindo uma série de outras práticas, o J-Behavior, o SpecFlow, que também podem ser utilizados. Concluindo, a utilização de exemplos em conversas para ilustrar o comportamento. Há algumas referências, essa apresentação vai estar disponível no aplicativo do FISO, do Maracatu. Maracadu. Maracadu. Ah, tá. Eu não baixei ainda o aplicativo. Mas vai estar disponível lá a apresentação. E também para vocês fazerem a avaliação nesse aplicativo, fazer a avaliação da palestra, também perguntas, que eu também posso estar respondendo ao longo. E a próxima. Aqui, meu contato, meu e-mail. Tem uma página, já vou a wordpress.com, que tem algum material de qualidade, de testes, algumas informações. A apresentação também vai estar lá disponível. E meu LinkedIn e meu e-mail. Muito obrigada pela presença de todos. espero que eu tenha passado um conhecimento que vocês possam levar adiante. Muito obrigada. Obrigada. Perguntas? Não.